Gente, olha só, agora a gente fala do aumento dos casos de picadas de escorpião na região do Vale do Mucuri. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são cerca de 50 casos por mês. Devido a esse aumento, foi criado o Núcleo de Acidentes com Animais Peçonhentos, que fica na Unidade de Pronto Atendimento da cidade, a UPA, e o repórter Fantônio Peço esteve lá e traz a reportagem pra gente. Essa criança de 8 anos foi picada no pescoço por um escorpião no terceiro andar do prédio onde mora. O médico que acompanhou o atendimento diz que a paciente está fora de risco. Pela topografia do escorpião, ele é menos de 1%, chegando em torno de 0,5%, então é um acidente considerado raro. Hoje a gente está aqui na UPA com a criança com um acidente classificado como moderado. A gente fez as três ampolas, ela acabou tendo uma repercussão positiva até o momento. Esse bebê de 9 meses foi picado por escorpião escondido no travesseiro do carrinho. A mãe passou um susto e buscou socorro rápido. Toma muito cuidado com esse calor que está aí, essa onda de calor. Então, presta muita atenção. Olha, verifica o carrinho, tá? Não só o carrinho, o chiqueirinho, né? Às vezes um colchão, um tapete que você vê de criança. A casa toda, verifica antes de deixar ele dentro. Ele brincando, porque eu passei um susto e um tanto. Nenhum desejo isso para nenhum pai, nenhum amor, nenhum familiar. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Teoflotone, os acidentes com escorpiões estão em queda de 34% nos últimos três anos. E o especialista alerta. As crianças com menos de 7 anos são os casos mais graves no caso da picada. Abaixo de 7 anos, o veneno do escorpião funciona de uma forma que ele atua por massa corporal. Quanto menor a massa e quanto maior a inoculação de veneno, maior gravidade você tem. Esse potencial no estudo, geralmente até 7 anos é letalidade. Terrenos sujos são ambientes perfeitos aos escorpiões. Um menino de 10 anos e outro de quase 2 morreram por ataque desses bichos em cidades do Nordeste Mineiro, em uma semana. A unidade de pronto atendimento em Teoflotone, UPA, criou um núcleo de acidentes com animais peçonhentos, NAP. O diretor clínico da UPA, João Lauro, diz que o núcleo vai salvar vidas com socorro imediato. Criamos um núcleo de acidente com animais peçonhentos para melhor atender a população de Teoflotone e da região. Dessa forma, a gente vai conseguir dar instruções, vamos conseguir dar condutas clínicas para que esses pacientes sejam atendidos na cidade inloco até que ele chegue na referência que é a UPA. Ricardo Albin é pediatra intensivista e professor da Faculdade de Medicina da UFVJM em Teoflotone. Ele também é pesquisador em acidentes com animais peçonhentos. Segundo ele, o escorpião típico na região é o titus serrulatus, o amarelo. Ele tem hábitos noturnos. Fica próximo de imóveis em busca de alimentos fáceis. Atacam pessoas em construção civil ou em depósitos de madeiras, mas também ambientes com muita sujeira. Para garantir a vida de pacientes, Ricardo diz ter criado o atendimento imediato com a equipe do NAP. O agente do NAP criou algumas coisas surpreendentes. Eu criei a hora ouro do escorpião, tá? A gente tem que chegar na triagem aqui e identificar o escorpionismo rapidamente. Na triagem, já bater a foto do acidente para mandar para o núcleo, para fazer um registro documental. O tipo de medicamento e dosagem também são importantes no socorro imediato às vítimas, segundo o médico. Além de criar a hora ouro, dentro dessa hora você vai identificar, intervir, classificar se é grave ou moderado. Já vai ter alguém do núcleo para disponibilizar as ampolas. Eu montei juntamente com isso um kit escorpiônico com tudo o que precisa para usar para salvar a criança. Geralmente os acidentes com óculos são abaixo de 7 anos. Dentro do kit a gente vai ter tudo para o choque cardiogênico, o demagodo de pulmão, que são as causas de morte da criança. A unidade de pronto atendimento de Teoflotone é o centro de atendimento de 60 municípios do Nordeste Mineiro. E a partir de agora, com a criação do núcleo de acidentes com animais peçonhentos, até mesmo à distância será possível monitorar o paciente, dar informações importantes para salvar a vida deles. Atender mensalmente 50 vítimas de acidentes com animais peçonhentos em Teoflotone, em maioria por escorpiões, é considerado alto por Ricardo. Por isso, ele vai pedir apoio de prefeituras, Estado e do SAMU para evitar mortes com socorro mais rápido. A gestão está comprando todas as ideias. Nós vamos fazer uma intervenção acadêmica. Isso vai ser documentado em docência. A gente já tem uma pessoa para organizar isso. É um projeto em caráter nacional. É um projeto muito grande. E eu vou avisar para o pessoal da região que a gente vai capacitar. A gente formou o núcleo. Nós vamos capacitar os nossos. Vamos fazer as primeiras capacitações dos nossos. A gente vai pleitear placas para as pessoas, para os municípios que fizerem a capacitação. A capacitação vai envolver desde o atendimento grave da criança com intubação, acesso intraócio, manejo de dobuta, manejo de furosemida, para o pessoal perder o medo de atender criança na região. Porque, às vezes, o tempo é fundamental para fazer o soro. Só que, se o cara não estabiliza a criança lá, não adianta esperar para ter soro. Para Ricardo, o apoio do poder público à criação do núcleo de acidentes com animais peçonhentos, NAP, é fundamental para salvar vidas na região. E a gente não está só abrangendo escorpionismo. O núcleo abrange escorpião, cobra, aranha, abelha, vespa. E eu estou brigando para puxar raiva para o meu grupo aqui. Importantíssima essa ação, viu?